Eu tenho um recadinho aqui pra vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então, você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então, esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. A CIDADE NO BRASIL Nós caminhávamos na mata, não só na mata ciliar, mas no cerrado todo. A gente fazia expedições longas e com um mato dessa altura enorme. A gente abria trilhas, para você ter uma ideia. Abríamos trilhas. O pé descalço, tá? O pé descalço, sem chinelo. Nunca aconteceu nada. Nunca nenhuma cobra picou, nenhuma aranha. Nunca aconteceu nada. A gente ia num brejo, via bichos, via onça, né? É, jaguatirica, né? Lá tinha. É, via bichos, animais. Nunca aconteceu nada, nada. Nem uma picada de abelha, nem nada. E a gente entrava num mato que hoje eu não entraria, você entendeu? Hoje eu não deixaria minha filha entrar no tamanho daquele mato, na beira de rio. O meu irmão atravessava o rio, uma pontinha fina, caída do rio. A gente descobriu uma ponte caída, cara. Ele atravessou, que ele voltou. Eu não sei. Era coisa assim... Era algo... A gente... E tinha histórias também no meio do mato, assim, que... Uma vez a gente tava andando no meio do mato, a gente encontrou uma família morando. De andarilhos, morando com uma cabana. Fizeram uma cabana. E estavam morando no meio do mato, como fosse um... Como ermitas, né? Eles estavam morando lá. Tinha só uma fogueirinha e um colchão. E algumas coisas... Eu não sei como eles estavam pra beber água, tomar banho. Não sei. Deviam ir na lagoa de lá. Vários rios lá dentro, né? Mas a gente chegou a levar várias vezes comida pra eles, né? Mantimentos. E uma vez, de repente, eles desapareceram do nada. Sabe? Do nada apareceram e do nada desapareceram. Sem nenhuma explicação. Sem dizer também... Eles não disseram pra nós de onde eles vieram. Pra onde eles iam. O que que tavam fazendo lá. A gente só conversava. Normal. A gente não tinha maldade nenhuma, né? Ou fosse outro, eu ia falar com um estranho. Mas imagina, no meio do mato, você encontra uma família morando e... É uma coisa, sabe? Uma outra vez, apareceu um cara com óculos escuros, chapéu de palha, cachecol. Opa! Fechado no... Era de verão. E o cara todo encapuzado, né? Não tinha nem Covid naquela época. E ele entrava sempre no nosso esconderijo. E sentava na pedra. E a gente via ele lendo jornal lá dentro. Uma coisa assim. O que ele tava fazendo lá? E ele ia toda vez. E ele ia sempre pelo meio do mato. E a gente ficou achando... Gente, ele tava precisando se esconder também, Grinji, alguma coisa. É. Ele ia no nosso esconderijo. Aí um dia a gente resolveu... A gente viu que ele saiu e largou o saco dele. Tinha um saco. Quem acha pra falar que é o homem do saco, né? Mas tinha um saco com ele. Esse era real. Ele levava um saco. Ele levava um saco. Ele tinha um saco. A gente resolveu entrar no... No... Na esconderijo e ver o que que tinha no saco. Ele não tava. Tinha um canivete. E um jornais cheio de sangue, cara. Tinha vários jornais cheio de sangue, assim. Manchado de sangue e um canivete. E... E aí a gente saiu correndo. Chamou meu... Acho que meu avô pediu pra chamar a polícia. Não sei. Não descobriram nada. Eu sei que depois disso... Ele apareceu pela última vez. Levando alguma coisa. Dentro daquele saco. Porque tava pesado. Indo pelo meio do mato. E foi embora e sumiu. É. Eu acho que não tinha motivos. Ver que vocês toparam aí com o psicopata. E não sabem até hoje, né? Ah, não sei. Sei que a gente... Ou animais também. De repente ele podia caçar. De matar. Pra comer. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele foi várias vezes sem levar nada. E daí aquele dia ele foi e levou alguma coisa grande. Sabe? Era grande o que tinha no saco. Parecia um corpo, sabe? E foi embora, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti